E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World, vamos fazer um vídeo rápido só para mostrar para você o comportamento das aeronaves aqui dentro do teatro do Golfo Péssico, se bem que está mais para a Street de Hornuz, mas tudo bem, se o DCS diz que é mapa do Golfo Péssico, nós vamos usar mapa do Golfo Péssico, né? Eu tentei fazer uns vídeos com AV8B, só que os vídeos não deram bom, parece como o AV8B ainda é beta, o AV8B ainda é beta, está cheio de problema, por isso aqui não carregou bem, por isso eu acho que antes da saída do F18 para nós, no dia 30 dos 5, eu vou ver se eu consigo postar os vídeos dele, por isso vamos fazer um vídeo rapidinho aqui no mapa novo aqui, só para ver se está tudo ok, só zera o relógio aqui, vamos ver quanto tempo nós gasta nisso aqui, a ideia é decolar, dar um tirinho e voltar, vamos ver, é, configuração do rádio aqui é 121.800, vamos baixar o volume aqui, para lá, Taxiway, não vou precisar disso aqui, tem alguém em casa? Runway 27, para trás, então tem que ir para frente, bora lá, coisa rápida, nós vamos usar os Maverick, para ver como é que eles estão se comportando aqui nesse teatro, DCS World, mapa do Golfo Péssico, como vocês sabem, isso aqui é deserto puro, né? Então, se vocês querem passear por aí depois, compre o teatro, coloca um F15 e fica andando por aí, meu negócio aqui é dar tiro, é, a pista aqui está parecendo pista de Fórmula 1, não tem só alavanco? Nossa senhora, ó, você escuta, mas não tem nenhum só alavanco aqui, hein? Fazer o que, né? Como o teatro ainda é novo? Já está cheio de bug, bora lá, fazer o que? DCS World, mapa do Golfo Péssico, fazendo teste, Tentei usar aqui o AV-8B, mas não deu certo não, uns vídeos carregou, outros deu problema, falei, para aí que eu vou resolver seu caso já, só trocar de aeronave, o AV-8B, esse réu ainda é beta, senhores, então ainda tem muita coisa para melhorar, na medida que ele vai melhorando, a gente vai postando os vídeos, bem devagarzinho, e no dia 30 de 5 de 2018, para quem já fez a pré-compra, ou quem ainda vai comprar, o F-18 vai estar na prateleira, senhores, eu vou ver se eu consigo postar esse vídeo hoje ainda, bora lá, só dar dois tirinhos e voltamos, rapidinho, mas o objetivo aqui é só testar se o mapa está funcionando bem, senhores, eu testei o AV-8B, não vem ninguém, fazer o que? Pontiac 3, 1, request takeoff. Se não vem ninguém, a gente entra, né? Eu testei o AV-8B, a coisa não foi boa, posso decolar? Obrigado. Ok, se já podemos decolar, bora lá, porque senão o nosso tempo se esgota rápido. Vamos subir. DCS World, mapa do Golfo Pesco, fazendo teste, primeiro teste. Foi lançado essa semana, eu não sei que dia que vocês vão ver esse vídeo. Espera aí, é só decolar aqui, pessoal, concentração. 120, 130, posso subir. Beleza. Espera aí. Sem barulho, de preferência. Tudo recolhido. Só ligar um negócio aqui, para facilitar a minha vida. Piloto automático é para essas coisas. Vamos ligar, ligar. Vamos ligar o TGP do lado de cá. Opa. Beleza, já, já ele carrega. E do lado de cá. Espera aí. Opa, nessa visão não vai dar. Nossa senhora, eu tinha uma configuração boa para ver essa tela aqui. Ficou que não deu tempo de configurar o TGP. Espera aí. Pro Fire? Não. Volta lá. Pro Fire. Vamos ligar a Maverica aqui, ó. 3 minutos. Esquenta não, já, já ele carrega. Enquanto isso, vamos voltar para a navegação. Aqui, o TGP carregando. Como eu estava falando, pessoal, se você quiser dar um passeio por aí, ó. Ali na praia tem umas coisinhas bonitas, né. Ser de prédio, ou seja, aqueles gráficos que matam o jogo aqui, filho. Espero que eles tenham melhorado. A primeira vez que eu voei sobre o mapa de nevada, o computador quase travou, filho. Falei, Jesus do céu, já, já eu volto. É isso aí. Mapa do Golfo Pesco. Vamos fazer um testinho de tiro aqui. Coisa rápida. Só para ver se o vídeo carrega de boa. Se a qualidade está boa. Essas coisinhas, pessoal. Olha lá, ó. A cidade. Eu tentei fazer um vídeo com o AV8B. O C-Hare, só que nenhum dos vídeos ficou bom. Como ele ainda é beta, como o C-Hare ainda é beta, eu vou dar uma palinha para ele. Por isso, vamos usar o A10, que já está 100%. E cá para nós. É melhor esse aqui que o C-Hare. É, deserto para lá, deserto para cá. Uma construção aqui, ó. Está com lá. Mas está bem. TGP já está quase pronto. Beleza, TGP já carregou. Só pegar um altitude aqui para direcionar para o alvo. Só enquanto isso, vamos dar uma olhada no alvo lá. Rapidinho, pessoal. Espera aí. Três milhas. Ah, dois tanques. Ah, estão aqui fazendo proteção de um cruzamento. Esses caras é foda. Espera aí que eu vou tirar eles de ação. Mal intencionado, né? Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Uma milha. Virar à esquerda. Seis minutos. Beleza, beleza. Nosso alvo está naquele aí, ponte ali na frente. Rapaz, estava falando dos burgers. Acabou, onde apareceu um? Espera aí. Ah, olha ele aqui. E eu, hein? Vamos ligar o TGP aqui. China Hat Longo. Beleza. Vamos dar um zoom. Olha lá os caras lá. Olha os mala. Vamos acelerar aqui. Beleza. Dois tirinhos. Rapidinho, senhor. Vamos ver se dá tudo certo. Aí nós voltamos para a base. Como eu estava falando, aqui o mapa do Golfo Pesco. Tem areia, senhores. Areia para lá. Areia para cá. Vem quando saiba uma construção ali. Assim que sair o F-18, a gente poderá voar para mais longe. Quer ver? Só mostrar um negócio. Eu estou aqui, no mouse aqui. É o tanto de área que a gente pode voar. Mas com o A-10 vai ser difícil, né? Nós pegamos o F-18. Colocamos os dois tanques de combustível. Pode ir até aqui no... No Irã. Vamos jogar umas bombas na cabeça dos... Lá, 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 lá. He, he. Nada pessoal, pessoal. Isso aqui é um jogo. 17 milhas. Vamos passar o TGP aqui para a nossa esquerda. Só ver um negócio aqui. Só selecionar o armamento. Maverick. TGP. E depois a gente liga o Maverick aqui. Só esperar chegar mais perto ali para travar o alvo. Esse é a Sword. Mapa do Golfo Pesco. Fazendo o teste. Para ver se o programa não cai. He, he. Eu testei fazer três vídeos com A, V, 8, B. E todos eles... Deu problema. Falei, desse jeito não dá. Eu tenho que postar um vídeo. Então vamos colocar o A-10, né? O A-10 aqui vai ser bom. Desse que não tem de voar para muito longe. 13 milhas. Vamos ligar o laser aqui para travar o nosso alvo. Beleza. Só dar uma distância ali para eu poder ver os dois. Vamos ligar o Maverick. Beleza. Só esperar chegar mais perto. Não adianta eu travar nessa distância aqui. Só alinhar aqui para ficar bonito no vídeo. E depois a gente volta para a base. É, vai ser um vídeo longo. É, nove. Espera aí. É só ligar aqui. Vamos mandar o sensor do Maverick para lá. Beleza. Agora é só ele ajudar a nós e travar. Mas vamos ajudar ele também, né? Só desligar o piloto automático aqui. Descer um pouquinho. Você liga o piloto automático. Nessa posição aqui, ele desce sozinho. Pronto. Enquanto isso, a gente tenta travar quando a gente vê dentro da área ali. Olha lá. Travou. No que eu não sei. Mas travou. Olha lá. Espera aí. Ah, travou no da esquerda. Fogo. Acho que está travado no da direita agora. Não, não é não. Espera aí. Agora sim. Fogo. Deixa eu ver aqui. Se eu pego os dois. Vê se dá tempo. Ah, um já está indo. Olha lá. A esquerda ali, ó. Ih, errou feio. Esse é da esquerda ou da direita? Não, da esquerda, da esquerda, da esquerda. Errou um. Errou dois. Errou, hein, senhores? Olha lá. Eu não sei o que ele travou ali, filho. Deixa eu ver. Ele tem uma GBU12. Só que o vídeo vai ficar longo. Já foram 11 minutos. Sai da coisa? Para mim já está satisfeito. Vamos voltar para a base. Vou usar mais armamento não. A ideia era só testar se está tudo ok. Vamos voltar para a casa. Vamos voltar para casa. DCS World. DCS World. Mapa do Golfo Péssico. A ideia era atirar e acertar os dois, né? Mas você viu? Estava travadinho, filho. Vamos considerar que esse mapa ainda está em desenvolvimento, né? Para mim estava travadinho, filho. O sensor estava em cima. Vamos voltar para casa. Testando o mapa do Golfo Péssico. Vou só dar um zoom nesse cara ali. Nossa, mas que distância de erro, filho. Será que ele travou? Foi na antena aqui no poste? Não foi, filho. Entre um poste e um tanque, a distância é... Só a distância e o tamanho é bem complicado, filho. Uma coisa certa. Errou. Pronto. Não tem jeito. Você tem duas opções. Ou atira de novo ou vai para casa. Eu vou para casa. Era só para testar, para ver se o programa não cai. Como eu estava comentando, eu testei o... O AV8B, esse réu, e toda hora ele caía aqui. Então eu falei, vou testar o A10. Pronto. Vamos para casa, rapidinho. Ok, obrigado. 29. Descesso, Word. Eu vou te falar uma coisa. Vocês podem rever o vídeo aí. Para mim, o sensor estava travadinho, filho. Dá uma olhada aí. Se não tiver, beleza. Errei. Só tinha dois maveria, que a ideia era testar os dois. Um acertou, o outro errou. Nossa base está lendo na frente. Vamos pausar rapidinho. Porque o vídeo já foi 15 minutos. Descesso hoje. Mapa do Golfo Pesco, pessoal. Era só um teste rapidinho para ver se o programa não cai. Sabe como é que é? Teatro novo, né? O AV-8B, ele é beta, e ele aqui não estava se comportando bem. Então eu tive de usar o A10. Como o A10 já está 100%, não teve problema. Carregou na primeira vez, voou, beleza. E eu voltei e estou aqui. Vamos pausar. Tem alguém em casa? F5, F1. Pontiac 3, 1, inbound. Pontiac 3, 1, 5, 6, 1, 4, 0. QSB, 2, 9, 0, 7, 2, 1, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 8, 3, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 8. Ok, obrigado. Obrigado. PCS World, mapa do Golfo Pérsico, fazendo o teste para ver se o programa não cai. Para mim aquilo era um bug, viu? Dá uma olhada no vídeo aí depois. Eu tive certeza que no sensor do Maverick ele estava travado. Só que ele estava travado em algo na frente. É possível que esse cara travou em um poste de luz, fi. Ok, amor. Vamos pausar. Pontiac 3, 1, request landing. Pontiac 3, 1, alerta o WM, 1, 2, 7. Vamos dar uma paradinha, né? Desce, flap. Deu, flap, desce. Altitude, altitude. Altitude. Estamos desçando. Flap, ok. Flap, aéreo dinâmico, 160. Sai daí, caminhão. Estou pausando. Pouso, 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 pouso. Uh-ra! Coisa boa. Mete o pé no freio aí, senhores. Essa aqui já era, já passou. Vamos virar na próxima. Mapa do Golfo Pesco, senhor. Isso aí, pausamos. Mapa do Golfo Pesco, senhor. Estou fazendo o teste rapidinho aqui. Só dando uma voltinha e dando um tirinho. Só virar aqui. Pontiac 3, 1, taxi parking area. É mesmo? Vamos estacionar ali perto da torre. Se não, o vídeo vai para... Ih, já foi 20 minutos. Fazer upload de vídeo em 20 minutos é foda nesse país, senhor. Mas é isso aí. Mapa do Golfo Pesco. Parece com nevada, né? No visual. Principalmente as construções. Vamos virar aqui a nossa direita. Se você fizer uma análise bem refinada, eu diria que eles pegaram tudo que era construção que tinha lá em Nevada e colocaram aqui, viu? Se bem que lá perto da praia tem algumas construções lá que são típicas dessa área, né? Principalmente as construções turísticas. Beleza, vamos parar aqui. É isso aí. Decolamos, demos um tirinho, erramos o outro e pausamos. Mapa do Golfo Pesco. Fica aí. É isso aí, senhores. Motor off. Beleza essa máquina, né, filho? Agora nós temos o F-18. Semana que vem só falta o F-16. Ah, não esquece, não. Ah, H-64. Ah, pá. Precisamos de um helicóptero nesse teatro aqui, senhores. Que os helicópteros de combate que eles colocaram até agora... Nossa senhora. A coisa tá feia. É isso aí, senhores. Descer a sorte. Mapa do Golfo Pesco. Um testezinho. É só pra vocês derem uma olhadinha. Valeu. Fui. E aí, senhores. E aí, senhores. E aí, senhores.